Oi, gente! Eu sou a Nath. Eu sou a Elô. E hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso treino de glúteos. O nosso. O nosso dia a dia. Pim, pim, bota aqui na negação de um vídeo, entendeu? Então tá eu, Elô e Carol, a nossa câmera, que ela também grava com a gente, também treina. Então hoje o foco é só o glúteo, tá bom? O glúteo isolado que a gente faz. Então, ó, ative as notificações, manda pras amigas. É o nosso primeiro vídeo do canal. Se linda aí, gente. É isso aí. E se você fizer, depois fala com a gente aqui se você gostou. Vamos lá. Ó, a gente vai começar aqui na elevação. Elevação pélvica. Primeiro a gente vai fazer pra aquecer, tá? Então vamos fazer, botar uma carga leve. A gente vai aquecer, que é o primeiro exercício, ó. Ai, não, amiga! Como isso! Não, primeiro a gente vai falar assim, bom dia, pessoal. E hoje é dia de treino, segundo, entendeu? Hoje é terça, Elô. Alô, tá segundo. Hoje é terça. Ah, hoje é terça. Vamos fazer aqui pra aquecer no topo aqui, tá? Agora eu vou fazer segurando lá em cima dois. Tá. Segura lá em cima. Tá. Segura lá em cima. Então, segurador foi lá em cima até… Falha, até não consegui fazer direitinho, tá? Vai, Carol Vai, amiga Vamos, Rui E a Rui vai A Rui coloca o pé no aparelho E agora vai Personal Personal grátis Eu tenho que Peguei minha escolha Ah lá, vai andando, espera Desde que o Tomazen já perdeu a unidade Espera minhas coisas Cada uma com um pezinho aqui Agora a gente vai fazer a conjugada A gente vai fazer Aqui, só na estrada Depois a bebê faz assim, tá? Aqui o mais importante não é o espelho Aqui, é a execução Então não dá nem pra fazer com o espelho Esse é o espelho Esse é o espelho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, cinco Uma coisa Um, dois, três, 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 dez Ah, vai ficar toda roxa A gente fica mesmo Isso Olha só, tá fundando a canela dele Olha que buraco da cama Olha, olha só A verdade é que a gente tá com o doce gris é só ser doido, hein? Acho que eu vi o... Acho que nem eu esqueci... Eu esqueci... Demonação... Eles têm um... Eles têm um... Eles vão estar... O que? E ao mesmo tempo... Tchau! Bom dia... Bem... Vindo... Joga o glúteo lá em cima É quem? Alarme Alarme, amiga Nem o contatinho não Não é ele não Não é ele, é o alarme Aham, sim Tá até mancando já Essa é a minha água? A Guilherme bebeu minha água Ah, não, fui eu mesmo Porque eu bebi remédio Eu sou uma louca Essa hora começa a dar até luminosa, gente Vamos fazer assim Amiga, tá cansada? Tô, tô Tô com sono Ó, o cheirinho na academia da comida Começa assim A fala assim, vai embora, vai comigo Aqui vamos fazer o seguinte Vamos fazer 12, segurando 12 Depois mais 12 Tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Segura Segura que eu tô olhando no relógio Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Tô Tô boquiando Tô boquiando Tô boquiando Vai você Alô Tô Tô Segura Não Tá roubando Minha filha, eu tô contando no relógio No relógio, você tá contando na sua cabeça Ah, eu gosto Adoro, eu gosto de comer, gente Dá fome De macrute Ó Roubou dois Roubou dois Você roubou sim A gente tá olhando, tá Dona Natasha Ó o olhinho fechando Tira essa mãozinha daí Assim minha bunda não vai crescer Você falta abertura Tô contando, hein, Heloísa Aí eu falei, meu Deus Você falta mais exercício Você falta abertura Amanhã abdômen Panturrilha Tô contando, hein Eu também Agora eu tô olhando no relógio Oito Nove Dez Onze Doze Minha mãe segue olhando Espera Descastigo Tá Eu roubou minha xuxa Ficou, né Aqui também, ó Safada Não explana, cara Gente, ó Eu achei que vocês esqueceram comigo Foi Agora eu não vou